Good Look do Baseman Jacks, tem clipe aqui na MTV Brasil E as meninas lembraram como que é a base? Tá vendo e não apareceu? É a mesma base de Blah 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 Então olha meninas, muito obrigada pela presença de vocês Obrigada a você O Luiz Tintarro disse que com o primeiro lugar, vocês Ok? Valeu! Obrigada!